Olá querida Estelar, seja bem-vinda ao Chita Terapias. Hoje nós vamos falar sobre o Arcano 16, que é o Arcano da Torre, dentro da jornada do Tarot. Ele é muito temido e ele tem uma certa dualidade no seu significado. Eu quero compartilhar com vocês sacadas, insights sobre a influência dessa energia na nossa vida. O Arcano da Torre que eu escolhi trazer, ele tem essa representação. Ele é o Arcano do Degutaro e aqui ele mostra uma pedra lapidada. E nós temos lá no fundo um castelo, uma torre, um forte, bem construído. E aqui na frente o resquício dessa pedra que ainda precisa ser lapidada. O Arcano da Torre ele traz, dentro da sua tradução mais tradicional, mudanças inesperadas, mudança de ordem. E é o caos, é aquele caos que vem para fazer uma peneira. Essa é a principal tradução do Arcano da Torre. Ele também representa coisas kármicas. Tudo aquilo que a gente traz de pendência na nossa vida, de outras vidas. E aquilo que nós também estamos colocando uma barreira na nossa vida atual. Na nossa jornada atual. Na nossa expansão de consciência. E quando nós temos esses obstáculos, essas barreiras que nós colocamos. Seja dessa vida ou de outras vidas. O Arcano da Torre ele vem. Nossa alma chama o Arcano da Torre para fazer um grande abalo. Fazer um grande abalo. Fazer uma grande mudança na nossa rotina. E nós sentimos coisas sendo desmoronando. Coisas e pessoas saindo da nossa vida. É como se houvesse uma reviravolta. E nós temos aquela sensação de insegurança. De instabilidade. De questões do porquê que isso está acontecendo. O Arcano da Torre ele tem uma função. Em fazer essa desestruturação na sua vida. Ele quer lapidar. Ele quer reestruturar grandes pilares que estão precisando ali de uma olhada. E provavelmente você no momento que está recebendo o Arcano da Torre. Não está aberto. Ou está estagnada. Está confortável. Não quer trazer a mudança que o Arcano da Torre vem te trazer. Existem momentos da nossa jornada que nós temos que expandir. E quando nós causamos um bloqueio, um obstáculo, um impasse independente da origem dele. Isso causa um retardo, uma estagnação na nossa expansão. O Arcano da Torre ele vem. E qual que é a função dele? Desestruturar tudo aquilo que é falso. Desestruturar tudo aquilo que não está contribuindo para essa expansão. E a expansão é sua expansão espiritual. E essa expansão espiritual impacta também a sua jornada aqui de experiência encarnada. Então o Arcano da Torre ele vem a abalar. E ele literalmente desmorona tudo aquilo que está desalinhado. Crenças, valores, bandeiras, pilares. Que você precisa olhar para fazer uma autocura. Porque você precisa reanalisar e realmente ver se esse é o melhor caminho. Para o seu crescimento. É aí que o Arcano da Torre vem. E nós sentimos aquele caos. Nós sentimos literalmente a desestruturação. Aquele ababo na nossa vida. É impactante. É chocante. Vem com intensidade. E por que que ele disse lá? Porque o Arcano da Torre ele vem mudar a ordem da sua vida. De forma rápida. É como se ele fosse fazer aquela peneira. Fosse fazer a separação do gelo e do trigo de uma forma muito abrupta. Isso é realmente porque está necessitando que você retome ou repense uma rota que você está seguindo. Então o Arcano da Torre ele acontece nesses momentos da nossa jornada, da nossa expansão de consciência. Nós estamos seguindo caminhos que não fazem sentido para a nossa expansão. E quando nós não conseguimos ter sensibilidade para reconhecer isso. Ou ter a coragem para trazer a ruptura por nós mesmos. E eu vou dar um exemplo. Quando nós sabemos que temos que tomar uma decisão. E nós estamos procrastinando tomar aquela decisão. Nós não queremos. Nós estamos nos iludindo. Nós estamos retardando essa mudança acontecer. E a nossa alma ela dá de certa forma um prazo para nós. Fazermos isso de forma espontânea. Mas existem pontos de cura da nossa jornada. Que se for muito importante para a nossa alma. Ela vai trazer o Arcano da Torre. Ela vai desestruturar. Ela vai tirar da sua vida. Muitas coisas que não estão alinhadas. Porque aquilo não está contribuindo para a expansão. E isso desalinha você de acessar uma realidade mais abundante. É uma lapidação muito agressiva. Mas se a gente entende que o Arcano da Torre é uma rocha. Para a gente estruturar essa rocha. Para lapidar essa rocha. Não é com o martelinho que a gente consegue construir um forte. Construir um castelo. Precisa de força. Precisa de intensidade. De trabalho árduo. Então o Arcano da Torre ele traz essa energia. Esse Arcano ele não vem para te provocar sofrimento. Ele vem para realinhar a sua rota. É como se sua bússola interna estivesse meio apontando para todos os lados. E você estivesse perdido e confusa. E escolhendo caminhos que não vão te levar a uma experiência holística mais elevada. Então o Arcano da Torre vem para tirar tudo aquilo que não faz sentido. É como se as coisas, as escolhas, as colheitas que estão ligadas ao ego fossem deixar de existir. E ela vem numa lapadada só. Ela vem cortar tudo. É como se fosse a foice. Ela corta todas essas colheitas, essas sementes que estão crescendo e não estão alinhadas com a sua alma, com a sua essência. E com o regozijo de viver. Então o Arcano da Torre vem. E quem chama geralmente o Arcano da Torre é a nossa alma. Nossa alma quer recalcular rota. Quer te pôr numa linha de realidade mais elevada. E quem chama geralmente o Arcano da Torre é a maisuvre. Emendio e o Arcano da Torre é a minha espéciez. Amém.